os dois titãs o UTC e o Godly TV pra ver qual que tá valendo a pena eu sei que muitos de vocês vão ser não coloca o Godly TV né mas vamos ver né Green Laser, Spring Red Bear Santa TV UTC e eu vou levar um anúncio pros dois single e special porque eu quero ver os dois batendo sozinhos no Hard Mod pra passar mais rápido ganha aqui galera voltou ai não foi no Easy velho então galera cheguemos cheguemos com a outra para o UTC eu tô com o UTC não quis vocês me falar que não valeu a pena e com certeza eu vou tirar o UTC uma pequena roleta e não valeu a pena a minha troca escolher o UTC é o UTC é mais forte né galera eu tô juntando mais níticos pra pegar outro Godly TV ai com esses dois Godly TV eu vou atrasar um NIT muito bacana tipo um Hyper tá ligado acho que uns dois três Godly dá pra trás de um Hyper tá galera então meio que enfim apesar de ter tirado o Godly TV ou não eu tô indo atrás de outro Godly eu tô eu tô eu tô eu não vou tirar o Godly eu tô eu tô eu tô eu tô E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tá no ilívio, esse é um vídeo grande, no ilívio. Vou retornar rapidinho. 1.500, vamos ter que se tá caro. Eu disse que não, vamos ter que se ter mais ao dobro, o bagulho que eu gosto de te ver. Vamos ter que esperar, rapidamente, esperando. Cai, 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 cai. Ainda vou atualizar o dentro dos titãs, porque agora eu tô com o TC, tá com o Goblin, e eu vou poder fazer muito mais coisa legal. E também que se o TCzinho aqui, você deve não ser tão bacana, ele é bastante fortezinho. É, mas do jeito que ele tá atualmente, não era igual antigamente. Antigamente, ele era simplesmente uma das melhores do Nietzsche. Hoje em dia... No entanto, ninguém mais usa ele. Antigamente, todo mundo usava. Ninguém usa mais ele, duro. O Nietzsche foi abandonada. Depois que ganhamos esse work. Abandonaram o Nietzsche. Ele ganhou... ...tasado essas... ...camerinhas. Ó, quem vai passar mais rápido, galera? Quem vai passar mais rápido? Ó, já que agora colocou o outro do Caminaman, eu já não quero mais ninguém ajudando ele. Só ele. Agora, o que tá sendo rígido? O que tá sendo rígido? Queria só ele. Queria só ele. Eu tô sendo muito rígido com a unidade. Eu sei que realmente eu não conseguiria passar o raio brincando. Então, hoje em dia eu não vou conseguir passar o raio brincando. Mas... Em teoria, eu tenho um trick que diz que esse rework é... Deixa eu admitir mais o rework, deixa eu mais fraca, né? Então, eu vou embora. Tem bonita do mundo do rework agora. Como é só burro? Eu sempre creio aqui, galera. Eu também tenho que cometer uma desculpa que o rework mudou a unidade. Galera! Simplesmente! O rework é pra mudar a unidade! É pra mudar alguma coisa. Por exemplo, se eu pegar o meu canal e fazer um rework na imagem, nos vídeos... No nome do canal. Eu mando o canal inteiro. Mudaram a unidade inteira. E, lindamente, desculpa que o rework mudou a unidade. É óbvio que mudou a unidade, né, galera? É óbvio! Que não tem que fazer bull de uma criança. Daqui a pouco eu peço. O meu toalete todário defensor, eu não sei porquê. Se engano não do jogo. Aí eu peço o motorete todário defensor. Outro atrito. Saiba que eu amo o seu jogo. Então, por favor, não me bane! E aí, galera? Só dá um banho do toalete só de defensor. Eu tô lascadinho! Galera, o meu conteúdo é de Toalete Tower Defense. É um jogo favorito da Toalete Tower Defense. O que eu passo a maior parte do meu dia jogando Toalete Tower Defense. Eu sou o Toalete Tower Defense. Vocês entendem, galera? Ele vai dobrar o dano aqui. Então a gente vai escurar esse upgrade dele. Ô meu Deus! Que titã ruim! Esse titã aqui não tá conseguindo segurar, galera! Segura aí o TC! Segura o TC! Segura o TC! Segura o TC! Segura! Segura o TC! Segura! Galera, mas o melhor mítico... Não tem que ir, galera. É o Sinistro Tita TV não! Nem o novo Godel da Páscoa supera aquele Sinistro Tita TV não hein, galera! Aquele Sinistro Tita TV não hein, galera! Aquele Sinistro Tita TV não hein, galera! É o meu Deus que é pro seu jogo! Gente, ó! É um quadrinho rápido no vídeo que não dá nada! Mas ali ó, 6 minutos! passou por outro! Lão, ô ô, umö, outro TC Maluco! Lão... Outro TC Maluco! Antigamente com fogarım! Aí eu derreito as tropas! Agora tenta filmar! Lão, euц enfim ele tá com a fogo direito! 呼... Não estou funcionando Como outras pessoas Não são diferentes Não tem as sensações Não tem as sensações O que vem O do Zeta Boa Sai muito de fogo Não está acontecendo fogo Não está acontecendo fogo Isso aqui Não está acontecendo fogo Não está acontecendo fogo Não está acontecendo fogo Não está acontecendo fogo não vai nada Eu vi que não usava essa unidade Mas aqui ó Estou segurando com ela Meu Deus Se esse bicho passar Não está ferrado Vocês não tem o que ferrar? Eu esqueci que a música pode dar direto a autorais E também que esse barulho na orelha de vocês vão reclamar Tá galera O vídeo tem 8 minutos Mas o tempo que eu perguntei O terminamento aqui É a 7 minutos Então meio que O vídeo começou 1 minuto Antes a gente está aqui Olha Olha galera Olha galera Olha galera Max level E a única coisa que eu posso fazer aqui Sobre é Botar um speaker repair drone Do Max E botar um anúncio E botar um anúncio Que vai bufar o nosso condão Não está galera Olha Olha O terceiro Ele perde um pouco de condão Olha galera Olha isso aqui Olha isso aqui galera Tudo funcionadinho Bonitinho Tudo lindinho Tudo lindinho Tudo lindinho Tudo maravilhinho Tudo maravilhinho Tudo maravilhinho Lindo né galera Tudo maravilhinho Tudo maravilhinho Tudo maravilhinho Tudo maravilhinho Aqui olha Ele está dando marreta Isso aqui é marreta da autor O que é poder de lanche A gente desperta o verdadeiro poder desse UTC É forte? É muito ali dentro Com uns lindos que nem são tão fortes Aqui é um pouquinho de marreta da autor No spider Aqui é um pouquinho de marreta da autor No spider pode Aqui é uma rita da autor O que é porra dele Aqui é uma rita da autor Aqui é uma rita da autor O que é porra dele Aqui é uma rita da autor Não tem questão de perder isso aqui. De perder isso aqui é porque o TC é fraco. E eu não vou botar o... E não vou botar o... Não vou botar o... Não vou botar o TC. Se ele não conseguir passar. Se ele não conseguir passar, porque ele é fraco. E ó. O vídeo tem 10 minutos, mas ele daqui é só 9. Vamos ver se o Godly TV vai sofrer. Eu duvido muito. Tá, galera? Eu duvido muito que o Godly TV vai ter alguma dificuldade. Porque, velho, ele é um Godly. Ele é muito forte, galera. Ele é mais forte que o Godly da Páscoa. Ele é mais forte que os dois Godly. Ele é o Godly mais forte. Top 3 Godly. Godly TV Top 1 Godly da Páscoa Top 2 Godly Present Man 3 Ele fica em último porque só existe 3 Godlys. E ele é o Godly mais fraquinho que existe. Não dá, galera. É muito ruim que o Godly da Páscoa. Gente, o donário dele é pequeníssimo. E quase não dá dano. Ele é melhor que o presente vem. Ou será que o presente vem é melhor que ele? A gente tem que... Pegar ele, né? Comprar ele, tradar ele. Pegar ele numa trading. Conseguir numa caixinha. Vai ter, né? Vai ter. Será que a gente consegue ele alguma hora e ver o fim que eu vou perder dele. Tá, galera. Eu não vou testar no Nightman, nem no novo modo da Páscoa, galera. Porque essa onyte tá bugada. O telão tem que arrumar. Isso. E, galera. Já sabe que ela era uma onyte super boa. Aquela fazia satia. Atravessava os onyte aqui. Se tinha uma onyte aqui, ela batia. Porque ela batia. Mas não. O dano era dela é horrível. De pequeno. Então, galera. Veio que é uma dos onyte muito fracas. Uma onyte muito fraca. Dei um quadrinho de novo, galera. 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 Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Dá forças aí pro TC. Ajude o TC a derrotar o G-3.0. Bum. Ele tá nem derrotando o Vacuum. Aterrimou. Ele tá derrotando nem ninguém. Mas ele é a força de todo mundo. Mas ele é mais fraco que a sua inscrição ou o seu like. Aí ele perde. Brincandinho pro seu like e pra sua inscrição. Aí não tem como. Like e inscrição é muito superior à força do TC. É, galera. Eu duvido muito que o Godly vai sofrer esse nível. Ele vai sofrer, galera. Não, não, não. O Godly não vai sofrer esse nível. Acho que o Godly não sofre esse nível, galera. Ele sofre, mas nem... É, galera. Acho que o Godly não vai sofrer, não. Não tá sopendo acontecer porque o dano dele está aqui. É, galera. Eu tenho um skipame com o monte de base. E, gente. Se o Godly... Se, por exemplo, o TC perder com 20 minutos de jogo. E o Godly tiver finalizado em 22. É, por exemplo. Não é adivinhação. O TC não vai ganhar, não, tá, galera? Porque ele perdeu. Porque ele perdeu o jogo. Ó. A única chance dele ganhar aqui é... Quando eu opto a terceira, galera. Coisa que eu não vou fazer. Antigamente, ele conseguia passar o hard. Hoje em dia, ele tava pelejando. Primeiro, só que tem a Wave 40 inteira aqui. Ele eliminou ninguém da Wave 40. Os bostolites, tudo da Wave 40 tá aqui. Ô, Deus. Como que esse cara vai passar? Como que esse cara vai passar? Como que esse carinha vai passar, galera? Vai passar todo mundo. Todo mundo. Todo mundo vai passar. Todo mundo. Todo mundinho. Todo mundão. Bum. Ainda bem que o rígido martelo dele é bom. É, mas o rígido martelo não vai se salvar, né? Esse é o problema. Tem muito vacuno chegando aqui. Pode ser o nosso fim. De uma vez. Olha, eles estão tomando muito dano. Tem uma chance. Tem uma chance. Tem uma chance que a gente tá ferrado. Ai, velho. Um airplane, um airplane, um airplane, um airplane, um airplane. O airplane, galera. Não, deixa aquele airplane passar. Não, galera. Não, galera. Se bem que ele vai deixar todo mundo passar, né? É. Pelo menos os boas toilets da 40 ele eliminou. Mas tem muito boas toilets. Aquele airplane, a gente chegou e deu uma porrada na nossa torre. A gente segurou esse rock, 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 toilet. Mas a gente não tem sucessão que a gente não vai segurar esse carinha. Nem os botantes. É, essa é a sua mão, né, galera? A gente realmente não segura ninguém. O único jeito é fazer isso aqui, galera. Isso aí não vai fazer. Então, meio que ele já perdeu. É demora. Se ele eliminar o boy... Antes da gente perder, vai valer. Mas, galera, olha isso aqui. Ele tá aqui a 15 minutos pra vir aqui tomar essa surra. Ele veio aqui tomar essa surra, galera. Ele veio aqui tomar essa surra. Então, galera, bora pro Godly TV. E aqui, galera, minhas trilhas mais recentes. Trades que eu aceitei. Peraí. Não, Trades. Trades passadas. Ó, essa vez é as últimas boas trades que eu aceitei. As mais atuais. Galera, eu não vou mostrar todas. Porque realmente tinha um Godly que não era meu. Que era da conta real. Eu, é que dois. Eu até devolvi pro Léo C2. Eu até devolvi pro Dona Irina. Não devolvi pro Léo. É que dois. Devolvi pro Léo. Porque assim... Era um madrão que teve uma conta dele. Não um madrão. É um traidor. Que traiu ele lá no Black Street. Tá, galera. É meio com traidor. Não traiu ele lá no Black Street. E, galera, é diferente eu vou ficar com mais cautela aqui, né? Que vai que nem a gente comete o mesmo erro do TC. Então eu vou ter que ir na mesma posição pra falar que não foi justo. O TC tava aqui, ó. E eu vou ficar também. Daqui a diferença é que eu acho que ele vai sorrir todo mundo. A gente tá comparando o Mítico com o Godly. Pra gente ver qual que é a diferença de um Godly com o Mítico. Deixa eu ver a diferença que ele é bem mais grandalhão. A diferença que ele é bem mais grandalhão, né, galera? Bem mais grandalhão. Bem mais grandalhão. Não, 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 não é que eu queria que o goleiro é bem mais caro tem um pouco demais né a carnaval acontecer para começar galera vai tomar bastante grana nossa e aí é o tipo é não pode acabar não sei o que vai mostrar eu não vou fazer mais a primeira vez no laser espero que eu consigo por enquanto e por enquanto beleza por enquanto você seguir esse eu sei você é muito vai lançar a casa com seus filhinhos você pode fazer isso por enquanto você está submisso a ordem do seu trabalho olha os seus chefinhos Godly's Viking não chegou ainda mas é o seu filho dele e estou te falando se ele despegar não trabalhando ele vai acabar com sua raça agora você pode cuidar do seu filho piscagada piscagada eu piscagada galera eu piscagada pronto ele ficava aqui esse ficava aqui por enquanto eu vou deixar o Grimmies aí para ele parar por trás separado a gente tira o Grimmies é, pode ir embora me dá seu sirinho ele foi dar cuidado dos sirinhos dele todo mundo tem o que fazer em casa ele tem que ir lá no mercado comprar os leite para fazer um negocinho para o senhor tomar né para lá comer ele é um Grimmies ele veio na update 68 parte 2 e vocês veem nasceram na update 71 galera estou falando de filhos eu tenho que nem aceitar blocos um vídeo antigo lá que leva o nome para os bichinhos ele mandou os dentistas para cuidar do filhinho dele em casa o Jorge cuidar do filhinho dele o Jorge foi lá na casa na casa dele cuidou do filho dele lá e no outro dia voltou para trabalhar porque a vida não é mole é para esse titã cinema man que ele acha ele acha que é o demônio ele acha que é a vida uma flor não é não meu gordo o titã cinema man ou vá com um roda também né ou pro bloco chato se vá com o passar galera a gente tem uma tristeza que a gente morre é não é se não chegar lá até o round 18 a gente tem a mínima chance de ganhar dele a gente tem a mínima ele rodou aqui por que você rodou aqui se rodasse aqui seria tão melhor tão melhor bacão tão melhor se você rodasse ali bacão porque se chegar ali rodasse aqui bacão os calcos estavam tudo errados ele parou no lugar certinho galera ele parou no lugar muito certo muito certinho galera muito certinho esse bacão ó mas ele vai girar alguma parte ó ele girou aqui ele girou aqui ele girou aqui é igual do Ludivito tá com a sorte tá com a sorte do teu lado hein garoto o TST não tava com essa sorte tudo não teve que tomar muito energético ele não conseguiu não e você tava continuando você não tá todas essas Coca-Cola ainda não você já vai ter essas Coca-Cola porque ainda você tava ensinando a mim das ideias por enquanto você não tá muito forte não tá galera ele tá aqui a 6 minutos o TST perdeu aos 15 minutos então se o Godly vencer ele já ganha do TST galera se o Godly vencer a partida ele ganha do TST essa é a verdade se o Godly vencer a 16 minutos ó galera bate uma meta ali se o Godly vencer a 16 minutos ele ganha do TST porque o TST perdeu né galera ele não ganhou o TST perdeu o TST perdeu aos 15 minutos a gente ainda tá aqui ó aos 6 minutos a gente já tomou o E-22 olha a facadinha a facadinha dele é sinistra a facadinha dele é sinistra a gente vai ficar só piscando a tela a gente inteirão a gente vai ficar só piscando a telinha aí a gente inteira filho a gente vai ficar só piscando a telinha a gente vai ficar lá de toilet se nunca trabalhar o Ivan Wave o Ivan Wave versus Godly TV galera o Ivan Wave versus Godly TV ganhamos o Ivan Wave galera a décima quarta o Ivan Wave eu refleti 14 o Ivan Wave ganhou uns 14 mil conto galera o Ivan Wave é raro tá só porque eu já fiz umas 14 é porque eu sou viciado eu passo de noite jogando isso aqui tá galera é porque eu sou viciado por isso que eu pego bastante ganhamos o Supremo ganhamos o Supremo porque o airplane foi parado é galera ele que acabou por tecer acabou para você o tecer acabou para você é meio que o Godly ele não tá de bom humor humor não tá de bom humor galera ele não tá de bom humor não tá de bom humor ele só que ele explodiu que é um híbris agora ele para eu sonho de pretão aqui é para ele parar de mim vai ficar cinco segundos parado se chegar perto de mim meu pai tá me defender entre os fracos galera ele é meu pai tá meu o Godly cinema meu pai o meu pai recebeu uma atualização galera antes ele era um cinema man agora ele virou um grande grande cinema man agora ele foi lá o médico que se abriu na TV dele a o Espírito que não tinha que acabar a TV dele aí né foi lá essa é bom peguei bem parece que a história de Esquivel de Tólic mas né não é porque ele tava uma luta contra o Gmail e aí o Espírito que não é praticamente a mesma história a gente tem que fazer a família TV né o Cuidado quem abriu o Pulse Office vai tomar um susto aí tem um Godly TV no seu correio tô brincando o Marquinhos fazer um tri que aparecesse comentário de dois mil Godly TV e sair se dando para o seu para o seu servidor agora eu sei ver se ele é seis mil total porque olha que ele é todos os Godly ele inserir inventário de novo e desce mais outros dois mil Godly a gente se recordar em falar a cara hoje eu não vou pegar dinheiro dos outros não hoje eu vou fazer um negocinho vai ser do agudo imagina ele acorda desse jeito que ele nunca acorda desse jeito eu sempre acorda pensando em uma atualização para pegar grana na gente a gente nunca tá pensando em uma atualização e a gente não vê nada com o robô e galera e por que minha minha tá com sua roxa mas ela tá preta porque fecharam a porta no meu dedo e no mesmo escuro o vídeo cara eu ver 1979 e vai falar em Ah tájá taká tájá tája Olha galera madeira de 38 Ezra cá queria ser planejado um pouquinho só um pouquinho, o Godly vai pelejar, se ele pelejar vai ser só um pouquinho, olha para o NIT, é galera, o Godly cinema também é muito mais quebrado que o TC, o TC é quebrado, mas o Godly TV é quebradaço, galera, ele é quebradaço, ele é quebrado, como que eu tirei o Godly TV, se não tivesse o Godly ali no cantinho da terra, ele vem bem escondidinho, parecia que só tinha vindo câmera alguma, igual uma roll, tinha uma vez só do, lembra da volta do Starry Defense no Natal, eu fui vendendo uma delfa, e eu fui roletar, e tinha uma roll, parecia que não tinha nada, eu não fui lá, olhar para baixo de um pigro, e digitar Espírito, e eu achei, aqui parece que tinha, câmera 1, é um olho para o cantinho da terra, tem um Godly, uma isla pela ação, é galera, dependendo se o Godly vai passar em 16, 17, 18 minutos, ele vem ser o TC, galera, tá galera, bora continuar, aqui, é que temos os Fly Rockets, indo rapidinho, mas, não sei só lá, deu um corte ali rapidinho, galera, não foi nada não, 13 minutos aqui, o Godly TV, os mutantes estão vindo, galera, ó o mutante, ó o mutante, ó o mutante, é galera, o Godly TV, sou lá, galera, mas, o nome dele é Godly, né, Godly, não sei se é Godly em inglês, não sei se Deus em inglês é Godly, mas, Godly, alguma coisa a ver com categoria Deus, ou seja, a categoria desse bicho aqui seria Deus, considerando que aquele titã do Ipáscoa, que vem na crate, ele deveria ser mítico, que nem é tão bom, então galera, o mítico que vem no final do pés, deve ser muito mais ao pé que ele, assim como o sinistro foi muito mais ao pé que o presente vem, obviamente, o que o presente vem já foi mais ao pé que o sinistro, atualmente o sinistro é mil vezes o melhor, que rogão, né, mil vezes demora para dar aquele dano cabuloso que a gente conhece, e diferente do tc, que tinha uma zinite aqui, uns bosta, olha aqui, que tinha um monte de bicho aqui passando, galera, aqui tá easy, é tão fácil, eu vou ir aqui do lado, gente, é isso, bora continuar, o Ipáscoa 49, ao Ipáscoa do Uffo, galera, vamos ver como é que o Uffo se sobressai, se ele vai vencer da gente, muito provável que não, que o tc, né, o sinistro não venceu da gente, é porque o tc me deu para os calvinhos lá, ele tá tentando muito mais hit aqui, ó, o espirro que nem tá sendo usado quase, olha aqui, galera, é para ele parar o boy, ele parou com a TV, galera, tinha a menor necessidade de parar com a TV, ele vai lá para quem? quem não precisava parar, eu quero ver ele vai parar o airplane? ele parou o airplane, galera, qual a necessidade, qual a necessidade de parar o airplane? vamos ver, para se mostrar ele tinha aí, ó, ele parou, galera, o tc foi mais rápido, mas ele foi mais rápido pra perder, porque não teria meado não, tá, galera, então esse foi o vídeo, espero que eu gostasse, se gostasse, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e fui eu.